Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores BJs estão aqui Do outro lado Seguindo Porque nós Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim Passa de mim, passa de mim Toma, toma, toma Toma, 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 toma Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de 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 mim Toma, Toma, Toma Toma, Toma